Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, a TV Vaqueira está já na saída aqui de Salgueiro, sentido Cabo Albor, Pernambuco. A gente está mostrando um pouquinho do nosso sertão. Aqui é o posto Caravã, aqui é bem a chegada, lá na frente Riacho Bananeiro, a saída já para Cabo Albor, BR-116. Vou mostrar aqui a vocês onde a gente está, já na saída aqui de Salgueiro, a gente está dando uma volta grande hoje. E convido a todos a acompanhar o nosso trabalho durante todo o dia, acompanhando a TV Vaqueira, acompanhando o nosso YouTube, acompanhando o nosso Facebook e o nosso Instagram da TV Vaqueira. Então, aqui é BR-116, semana passada o amigo nos pediu para que a gente mostrasse, aqui é a saída, ali é a subestação lá na frente. A TV Vaqueira, sempre mostrando aqui o nosso sertão, trazendo imagens da nossa região. Você que não conhece Salgueiro, Salgueiro fica a 515 quilômetros de Recife, a nossa capital. E é cortada aqui pela BR-232 e a BR-116. Passa aqui na nossa cidade de Salgueiro, Pernambuco. Aqui é nesse sentido que o pessoal, que a gente está andando, pernambucano aí passando, está sentindo Cabrobó, Cabrobó Pernambuco. Tchau, gente. Um abraço.